Uma gotinha de orvalho pra lhe batizar Uma estrelinha mais cadente do céu Uma pedrinha de cascalho presa em seu colar Pedra da rua onde você nasceu Se a vida resolveu queria lhe chamar de sol Um raio vivo desse nosso astro rei Que seja a luz do dia, sua guia, seu farol Porque da noite, amor, da noite eu não sei Que o mundo seja bom, que o mundo seja bom pra nós Seus pais, seus tios, seus primos, avós e bisavós Que o mundo seja o que deseja a sua geração Todos que estão aqui e mais todos os que virão Uma gotinha de orvalho pra lhe abençoar Que toda água vem da fonte de Deus Que o sol de Maria que irradia seu chamar Aqueça os sonhos seus Sol de Maria Aqueça os sonhos seus Que toda água vem da fonte de Deus 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 Que toda água vem da fonte de Deus